e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade no break então gente esse é o jogo que eu tô um pouco mais focado eu parei de jogar o arroba para focar nesse nesse jogo ou eu vou mudar pra dessas eu gostei mais ela você tá ali então eu vou dar uma focada nesse jogo né de personagens e meninas de anime então vamos ver o que eu consigo aqui eventos 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 um fast track que é isso play oh yeah furniture spotlight que isso não quero pagar no money o que é isso que é isso que da hora está a free trial oooooh salveram free trial a mena de shot cadê? O que é isso? E aí Already reloading Objective complete Big surprise We have extras on set Tô pegando o jeito, tô pegando o jeito. Take a bow and exit stage right. Already reloading. Take a bow and exit stage right. We have extras on set. The show must go on. Take a bow and exit stage right. The show must go on. Take a bow and exit stage right. 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 Fora que, tipo, pra você upar e conseguir caças de última geração, mano, no mínimo assim, se eu não conseguir, se eu não quiser gastar dinheiro, vai ficar no mínimo uns 2, 3 anos só pra pegar os itens, né? Então, é um War Thunder assim, cara, é bacana, mas só que você tem que ficar pelo menos uns 2, 3 anos pra pegar caças de última geração, né? Eu só tinha caças da primeira guerra, aqueles aviões teco teco. Ah, pra você conseguir um F-16, cara, você tinha que pelo menos ficar jogando uns 2 anos, eu acho. Ah, eu falhei Tá bom. Ah... Ah... Oh... Ah... 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 essa é a principal eu vou começar com ela eu gosto dela eu quero ela no secundário O que é isso? Ah... Ah... Switch. Yeah! É o que começaram. Aqui era a Leaf no principal. Oh, tem que focar nas pernas. Ok. 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 Fully loaded. Engage. Seal the area. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Vamos lá. Ah. 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 Engage, seal the area. The pallet awaits. Matei, 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 matei. Matei, matei, matei. Que maravilha. Celebrate. Why? Next stage. Ah, c'est là. Skip. Ah, c'est bon. Progress. Confirm. C'est bon. Quoi? Yes. De novo. Skip. No? C'est bon. Lo,nn? No, no. No. Beleza Oh, terminei 97% Por que 97%? Whatever Vamos pro capítulo Tem quantos capítulos? 5 Oh, ainda tem muita gameplay pra fazer Tem muita gameplay pra fazer Capítulo 2 O jogo não é tão difícil No modo normal Eu não vou jogar no modo hard Olá, doutora Ok Cancel Progress Ok Tá, 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 tá Better start We are go Stay quiet Gildo Como faz pra usar? Some... Ok Ok Target down Ok Ok Vamos lá. 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 Upgrade. Vamos lá. 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 Manifestation. We are go. Stay quiet. Oh. Manifestation. 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 Seale a área. Nesssss Tchau, tchau. 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 Fully loaded. Tchau, tchau. In the name of my own wound. Fully engaged. Seal the area. Tchau, tchau. Mano, you don't die. Mano, you don't die. Mano, you don't die. Mano, you don't die. Ah, mano, you don't die. Ah, mano. That's the healing. Mano, you don't die. 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 Tchau, mano, you don't die. Tem que ter jogado até alcançar você. Oh, terminé. Vele, 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 vele. O que é que é isso? We are go. Stay quiet. Target down. Fully loaded. Enemy forces. Objective complete. Awaiting orders. We need to keep moving. We need to keep moving. Move out. Maintain formation. Fully loaded. Suppressive fire. Ai. Objective complete. Awaiting orders. Enemy forces. Suppressive fire. Fully loaded. Acabou. Celebrate. Por que? Cara, tem quantos aqui? Não tem mais? Ah, bosta. Ok. Vamos voltar para a história principal. Ok. Vamos voltar para a história principal. We are go. Stay quiet. Stay quiet. Stay quiet. Keep coming. Stay quiet. Stay quiet. Ué, já fiz essa fase. Vá, já fiz isso. Outra fase Supresive fire Ah Ah Ah... Estou pronto. Estas são importantes? Como pode ser que alguns não creem que os titãs são a maldade de ação de um homem? Como pode ser que alguns ainda estão se caindo em seu cair em um louvor? Você não deveria ler isso. Não é claro. 9 longas novos, no nome da minha própria casa! Não há nada mais aqui. Eu só comecei a ler. Isso parece as coisas que você faz. O que é isso? Engage. Scale the area. Ah, bosta... Ah, bosta, eu tô morrendo. Ah, bosta. Nossa, eu quase morro. Acabou. Quase morro. I'm gonna head back, play some games. I'm gonna head back. I'm gonna head back. We are go, stay quiet. Enemy forces. Fully loaded. They have reinforcements. Engage. Seal the area. Target down, useless. We are going to head back. 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 Fully loaded. Objective completed. Awaiting orders. Oh. Sempre tem que dar uma vasculhada aqui, né? We are going to head back. Brethren, the titan's blessings are upon us. The price of all our sins paid in full. Vesla, where did you learn to read those? Sit down. That weird writing that they use. Can't even write clearly. Useless. Enemy forces. Cough, cough. Target down. Objective complete, awaiting orders Engage, seal the area Ready Fully loaded Enemy forces Suppressive fire Useless Nine long nights, in the name of my own womb Suppressive fire Suppressive fire Recovered Supplies Ah, bom, é pego aí, tem Será que eu dou uma opada? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enemies Have they? The investigators, are they in those pods? Stop them Useless What do you think? Be? O que vocês fizeram com essas pessoas? O bom Exarque lhe ensinou a esperança da solução. As suas malas não poderiam passar no caminho. Eles precisavam de uma alegria. Em vez em que eles precisavam endurem o seu chastamento. Fully loaded Objective complete Awaiting orders There's no sign of her She must have escaped And the others They were dead before we got here Don't, don't open the door Call Caroline Oh, oh Run, 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 run Fully loaded Nine long nights In the name of my own womb I'll get down Useless I'll get there They keep coming Hey Oh, oh Tô começando a ficar... Eu tô me encoxonando por ela. Ah, gostei, gente. Então vou dar uma finalizada aqui na gameplay, né? Então espero que vocês gostem do vídeo e aguardem assim os próximos gameplay desse jogo. Então é isso, gente. Valeu!